O assalto foi registrado ainda na manhã desta sexta-feira, em frente à Unidade Básica de Saúde do bairro São Francisco. Uma dupla de assaltantes chegou em uma motocicleta, sendo que um deles estava armado, anunciou o assalto e levou aparelhos de telefonia celular e uma bolsa. A ação foi rápida, mas o suficiente para assustar funcionários e usuários da UBS, que estavam, no momento, próximo à entrada da unidade. Pouco tempo depois, no bairro Antenor Viana, a polícia militar interceptou os indivíduos, mas conseguiram apreender apenas a motocicleta e a bolsa, produto do assalto. O caso chegou ao plantão central da Polícia Civil, onde a polícia já fez a devolução da bolsa da vítima e manteve apreendida a motocicleta. As investigações continuam para localizar os autores do assalto.